Zé Felipe ligou nessa segunda-feira primeiro para Poliana cuidar da Maria Alice, já que a Dona Margarete e a Virgínia Fonseca estão doentes, estão em fase de recuperação, né? E ela largou tudo para cuidar da Maria Alice. A gente que acompanha sabe que a Poliana é apaixonadíssima pela Maria Alice e a Virgínia Fonseca recebeu um prêmio em sua casa e, claro, ela fez questão de mostrar para os seus seguidores. De acordo com ela, foi graças a eles que ela ganhou esse prêmio juntamente com o Zé Felipe. Bora conferir? E aí, Gatona? Que linda você tá aí. Cadê o pai? Nossa senhora! Tu picou? Ai, é loucura! Eu acabei ela correndo ligar essa casa. E eu ainda tenho otorrino hoje para ver sobre minha sinusite. Tomei antibiótico 22 dias. E vou voltar lá para ver como estou. Ixi, Maria. Eu de um lado, minha mãe do outro lado. Capotada. Desce assim, fora. Para quem está perguntando desse dente meu aqui, perguntando se é de leite, porque ele é menor, tá vendo? Não é não, gente. Quando eu coloquei minhas leites de contato em cima, ele ficou raspando os de cima. A gente lixou ele. Mas eu acho que eu vou colocar um negocinho aqui para ele ser do mesmo tamanho dos outros. E meus leites, baixo tudo certinho, ó. Na verdade, tudo certinho não. Esses são, nunca os aparelhos. Esse aqui, ele é um pouquinho saltado para frente. Eu acho que foi por isso que ele estava pegando aqui e a gente teve que lixar. Mas aí depois eu vejo de colocar alguma coisa aqui, se me incomodar, não sei, sei lá. Gente, coração de mãe é assim, né? Não tem explicação. Eu estava descendo para o escritório e aí o Zé me ligou. Mãe, vem aqui em casa um pouquinho. Margarete, a Virgínia, Maria Alice, todo mundo com virose. Vem pegar a Maria Alice para dar uma voltinha. Aí eu falei, ah, meu filho, vou sim. Já mudei meus planos, já liguei lá no escritório. As meninas vão resolver o que eu tinha que resolver lá. Graças a Deus. Gente, eu não vou mentir para vocês o recebido que eu gosto, tá? Aqui, ó. Hum, comidinha, viu? Pão atrás de pão, torrada. E vamos demais. Pão bisnaga para a Maria Alice. Ô, gente. Baldo, vamos patrocinar, viu? Ó. Ó, bonito. O que é isso? Ó, bonito. Não dá nem para ver nada. Deixa eu ver. Virgínia. Então abre aí, amor. Tananã. Eu gosto mais do que ficar no estúdio. Eu vou colocar aquela música. We are the champions. My friends. Olha quem acordou. Oi, vai o amor. Amor. Ai. Tudamos de foto. Olha o que a mãe dela comprou para ela. Quando foi numa festa. Você gostou? Que tiver muito barulho de música e tudo. É o aplicativo de festa. Para me escutar bem. Mas se eu não tiver lá, você não precisa passar para o meu aplicativo. E você vai saber mexer no aplicativo? Não. Eu vou saber. É música e festa. E se você estiver na festa e for de música? Não. Eu vou para a festa e chegar lá e tem música. Eu vou no meu aplicativo e pôr lá e pôr música. Aí eu pote a música estar alta e os outros estão conversando. Esse aparelho está para a produção. Entendeu? Entendeu? Porque ela falou comigo que... E a Maralisa escuta isso quebrando picolé. Olha lá. E joga. E joga. Vamos ver, né? Vó fez suco para a gente. Suco de maracujá. Onde que fica o suco? Onde que fica o gelo? Ai, gente. Qual que é isso? Ah, mamãe, você dá para mim? Maravilhoso.